Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa videoaula. Antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns avisos e recados a qual nós acertamos durante a semana com os representantes, coordenadores e para facilitar aqui o seu acesso. O primeiro recado, então, vou compartilhar aqui com você um pouco da minha tela, é justamente esse. Para você ter o seu acesso, você vai ter lá o seu ambiente virtual, você vai acessar a sua disciplina, dentro da sua disciplina, sempre no primeiro encontro, quando você já abre, aqui está aqui, aulas ao vivo com o professor Eden, tá bom? Então, justamente esse aqui é o link que você vai acessar todas as semanas, né? Então, está aqui, nesse primeiro encontro, tá bom? Esse link aqui é o link do Teams, sempre vai estar lá, ok? O link no YouTube, eu sempre libero ele 20 minutos antes da aula, porque eu tenho que subir um link no horário da aula do YouTube ali, como é uma aula ao vivo, então eu sempre libero ele ali 20 minutinhos antes para vocês, tá bom? No grupo de WhatsApp, ok? No início das aulas, nós fizemos aí os grupos de WhatsApp da turma, tá bom? Eu solicitei durante aí 4 encontros que nós tivemos antes desta reclusão, que entrassem no grupo, tá bom? Que procurassem os representantes ou que me procurassem para que estivessem dentro do grupo. O fato é que quem atendeu o pedido está recebendo ali o link no YouTube, no YouTube, perdão, em tempo real, tá bom? 20 minutinhos antes de iniciar a aula, eu vou lá, subo o stream do YouTube e coloco lá no grupo de WhatsApp, não tem como plotar aqui no Ava. No Ava, como você está vendo aqui, só vai ter o link para o seu Teams, tá bom? Então, sempre no primeiro encontro, esse é o link que você sempre vai entrar para a sua aula semanal no Teams, tá bom? Enquanto esta reclusão estiver durando, tá bom? Então, está aí esclarecido a aula no Teams. Uma outra coisa é que sempre nos seus encontros, nós estamos na semana número 8, apesar disso, como nós tivemos um recesso e o feriado nos consumiu aproximadamente duas semanas, então o nosso encontro atual é sempre dois encontros, né? Então a gente vai falar hoje no encontro número 6 sobre marcadores da função renal. Sempre eu deixo uma pré-aula, um momento aula e um momento pós-aula. Normalmente na pré-aula eu coloco ali algum assunto para já ir te preparando. No pós-aula eu coloco exercícios ou algum artigo de leitura e sempre uma recomendação da leitura, tá bom? E no momento aula, eu sempre coloco ali ou uma aula teórica do professor ou uma aula teórica virtual, além das aulas que eu vou ministrar presencialmente ou virtualmente, tá bom? Então sempre colocando aí nesses três momentos, pré-aula, aula e pós-aula. Então se você acessar a pré-aula de hoje, demarcadores bioquímicos da função renal, você já vai encontrar ali uma leitura recomendada sobre a função renal, tá bom? E aí eu sempre coloco, caso o link não funcione, tá bom? Que é este link aqui, você vai colar, copiar esse link aqui no seu navegador. Dá um Ctrl-C, abre uma nova aba, um Ctrl-V e Enter, tá bom? Caso o link do aba não venha abrir, tá bom? Eu sempre disponibilizo essa possibilidade aqui para você fazer isso. Bons estudos? Então isso no momento pré-aula, no momento pós-aula aqui do nosso encontro 6, nós vamos ter aqui os marcadores bioquímicos da função renal, que é a aula que eu vou ministrar logo em seguida esses avisos, certo? E aqui já tem uma aula ao vivo que será gravada, porque nós estamos fazendo no momento a aula mesmo, as nossas aulas são sempre na segunda-feira das 19h, a aula teórica, né? Das 19h às 20h50, tá bom? É o período da nossa aula teórica, tá bom? Então aqui nós temos uma videoaula já gravada aqui, da mesma forma, caso o vídeo não abra, cole, copie e cole isso daí. Tá bom? E aqui eu sempre coloco a opção para leitura, certo? Então abaixo se encontram disponíveis links para leitura do capítulo 21. Aqui tem um link, né? Você vai acessar o capítulo 21 na página 626 e 642 para ler justamente sobre função renal no livro do Tietz. E a segunda opção também são os livros que você encontrará disponíveis na biblioteca, tá bom? Você vai ler o capítulo sobre função renal, bons estudos, tá bom? É o período que a aula foi embasada. E aí no período, né? Encontro 6 pós-aula, certo? Você sempre vai ter ali alguns exercícios propostos, né? Então olha aqui, exercícios propostos com o gabarito já recomendado do professor. Então você vai ler o exercício, vai ver por que você acertou ou por que você errou, porque já tem o gabarito. E aqui sugestão, avance um pouco mais nos estudos, né? Faz os exercícios, capítulo 21 do livro do Tietz. Está aqui a questão do acesso ao link, tá bom? Pessoal, então isso aqui é uma recomendação do professor para o seu AVA. Bom, esse é o primeiro aviso. Como encontrar o seu link, sempre vai estar na unidade 1. Esse é o link semanal. Ele sempre está na unidade 1, encontro 1, tá bom? Para ficar bem disponível na hora que abre, ele já está lá disponível para você. Já justamente aqui, ó. Aulas ao vivo com o professor Eden Rodrigues. Clicou, você já vai direto para o link e já pode acessar o seu Teams, tá bom? E o YouTube eu sempre libero no WhatsApp. E aí nós estamos aqui no encontro 6, ok? Visto que nós perdemos aí o momento para o feriado e o momento de apresentação, tá bom? E durante essa semana ainda eu vou estar liberando para vocês o encontro 7 e o encontro 8 para nós repormos todos esses períodos aí para andarmos em dia agora com o cronograma, ok? Certinho? Então, fiquem atentos aí no seu momento, aulas. Aulas ao vivo sempre na segunda-feira, tá bom? Às 19 horas, às 21h50. E hoje nós vamos ver a aula do encontro número 6. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui, pessoal, é a respeito justamente do acesso. Alguns alunos têm falado assim, professor, eu tenho acessado, eu não tenho entendido a sua matéria. Então, eu quero provar aqui para você, olha, nós temos duas turmas em salada. A turma do sétimo período, nós temos aluno aqui que nunca acessou. Estou provando aqui para você ao vivo, tá bom? Não vou expor o nome do aluno, mas estou colocando aqui alunos que nunca acessaram o ABBA, tá bom? Então, tem alunos aqui que estão regular, olha, a última aula nossa foi semana passada, tá bom? Portanto, no nosso calendário aqui, semana passada seria dia 30, tá bom? De março. Então, teve gente aqui que já acessou a pré-aula, porque aqui, olha, ontem, dia 5 de abril, né? A pessoa já deu uma olhada lá na pré-aula. Hoje, teve pessoa que já olhou, tá bom? Nesse exato momento, tá bom? Bom, teve pessoas que o último acesso foi dia 20 de março, tá bom? 20 de março, para você ter uma ideia, olha aqui, foi a última, a nossa última aula presencial foi no dia 9 de março. A pessoa só acessou dia 20 de março e nunca mais acessou. Então, tem pessoas aqui que estão irregulares, tá bom? No seu acesso. Vou até marcar aqui, olha, essa pessoa aqui está irregular. Essa pessoa nunca acessou, tá bom? Essa outra pessoa aqui acessou no dia 28 de março, portanto, um momento antes da nossa última aula, tá tudo certo? Tá bom? Essa outra pessoa nunca acessou. Isso eu só estou falando do sétimo período, tá bom? Agora, vamos lá para o outro período, o quinto período, né? Onde o pessoal aí também, alguns têm alegado alguma dificuldade. Eu quero demonstrar aqui para vocês, olha, olha aqui, tem gente que nunca acessou, né, no quinto período, tá bom? Porém, só uma pessoa, o resto, a maioria está, obviamente, irregular, tá bom? Então, a maioria está regular aqui nos seus acessos, tá bom? Essa outra pessoa aqui está um pouco letárgica, né, mas ainda assim está acompanhando a turma. Então, a maioria do quinto período está acompanhando apenas duas pessoas aqui, sendo que uma nunca acessou. Agora, do sétimo período, realmente, o pessoal aí está brincando, né? Algumas pessoas aí, olha, nunca acessaram e outra aqui praticamente esqueceu de acessar o seu aba. E aí eu pergunto, o que está acontecendo com essas pessoas? Não vou expor o nome aqui, você já deve saber quem acessou e quem não acessou, tá bom? Não precisa colocar o nome de ninguém, tá bom? Mas isso aqui é um relatório que eu puxei hoje, né, só para demonstrar aqui para vocês que realmente tem pessoas que não estão ou conseguindo acompanhar ou realmente eu não vou ficar julgando. O fato é que eu consigo acompanhar aqui quem está acessando ou não, certo? E eu consigo fazer isso diariamente, tá bom? Ou semanalmente, ok, pessoal? Então, só dando um feedback aí para vocês, ok? Uma outra questão de dúvida antes de iniciar a nossa aula aqui é justamente sobre o nosso plano de estudo para a bioquímica básica e clínica. O que eu coloquei básica e clínica e clínica? Alguns alunos do quinto período alegam que não tiveram a básica ainda, tá bom? Por isso eu coloquei aqui, olha, nesse livro, se você não teve acesso à bioquímica básica, eu já coloquei aqui uma seleção de 13 aulas que você tem que fazer, tá bom? Para se situar na bioquímica básica, ok? E caso você já tenha tido a básica, né? Você já pode seguir com o seu plano de estudo em bioquímica clínica, tá bom? Que é justamente o que eu copiei do álbum, tá bom? Então, tem uma videoaula 1, uma videoaula 2, depois uma leitura recomendada, ok? E exercícios para se fazer com o gabarito, ok? Então, tem muitos alunos, professor, o que eu tenho que estudar? Já está aqui, olha, falando, aula 1, o tema da aula 1 foi metabolismo dos carboidratos. Então, o que você tem que estudar sobre o metabolismo dos carboidratos? Se você não tem conhecimento de bioquímica básica, você tem que fazer toda a leitura do capítulo de metabolismo dos carboidratos, porque sempre a leitura começa com a bioquímica básica e depois passa para a parte clínica, que é falar sobre diabetes, que é falar sobre as patologias. A parte clínica sempre fica para o final. É exatamente como eu dou as minhas aulas. Eu começo com a bioquímica básica e depois evoluo para a parte clínica, que é a fisiopatologia do metabolismo dos carboidratos, seja dos lipídios, seja do metabolismo hepático, dos marcadores cardíacos ou dos marcadores das enfermidades do pâncreas, como nós estudamos na última aula, tá bom? E aí a pessoa tem um estudo dirigido com exercícios. Esses exercícios aqui é justamente para construir um raciocínio, olha só, porque é daquilo que você tem que estudar e daquilo que você vai se ater aos estudos, tá bom? Então está aqui nos exercícios, tá bom? Falando de metabolismo dos carboidratos, certo? Com problemas aí de... falando de hiperglicemia, diabetes, hipoglicemia. Depois aula 2, metabolismo dos lipídios. E aí avança com exercícios, videoaulas, tá bom? Está tudo aqui, olha. Número 3, enzimas cardíacas também. Falando aqui também com videoaulas, opções de leitura para que você faça a sua leitura, tá bom? Então, e exercícios para você se ater à parte clínica da situação. O que eu vou cobrar na parte, na prova? São exercícios como eu tenho colocado aqui, exercícios de parte clínica, tá bom? Eu não vou cobrar bioquímica básica. Eu só estou dando aqui a oportunidade de quem está com dificuldade na bioquímica básica, se quiser recuperar a bioquímica básica, que faça isso. Então tem toda uma parte aqui para você recuperar a sua bioquímica básica, que está justamente no início do nosso e-book, tá bom? E depois segue-se a parte clínica, como deve ser seguido um estudo dirigido. Então temos aqui as quatro aulas, tá bom? Aula 5, marcador da função pancreática, ok? Exercícios que estão aqui, que estão lá no seu ambiente virtual também, tá bom? E a aula de hoje, a aula 6, a função renal, tá bom? E aí termina-se justamente aqui, nesse período, onde se tem exercícios sobre fisiopatologia dos metabolismo aqui, do ácido úrico, enfim, das funções renais. E aí novos exercícios, são 18 exercícios que eu coloquei aqui. Terminou os 18 exercícios, no final dos 18 exercícios tem o gabarito, tá bom? Os 18 exercícios, depois tem mais uma bateria de exercícios de bioquímica clínica. Os anteriores já são de bioquímica clínica, tá bom? São exercícios que eu me embasei para que você possa ter uma noção do que você vai estudar para a sua prova, certo? E aqui no final também exercícios que você pode se embasar para estudar para a sua prova, ok? E exercícios já vem comentado, esses do final aqui já são exercícios comentados para você ler, estudar e ver exatamente o que você está tendo dúvida. E aí, enfim, nós temos aí sobre o autor, que sou eu, tá bom? E as nossas redes sociais. Então, pessoal, isso aqui é o nosso livro de estudo dirigido, ok? Para você estar fazendo e concluindo ele até essa semana, ok? É onde nós vamos finalizar o assunto aí de função renal, ok? E encerraremos, portanto, o assunto da nossa primeira avaliação, tá bom? Nossa primeira avaliação é uma avaliação teórica embasada nos assuntos que nós abordamos no período de sala de aula ou aqui online, ok? Então, basta você, eu estou disponível, né? Tem alunos que me procuram aqui no WhatsApp, representantes de turma, trazendo os anseios, as perguntas. Eu tenho sempre respondido, tá bom? E minimizado o máximo possível os impactos do isolamento social, ok? Que nós vivemos nos dias de hoje. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos aqui iniciar falando exatamente essa proposta. Isolado sim, sozinho jamais, tá bom? Uma quarentena positiva, o que você vai fazer? Acessar os exercícios do seu desafio nota máxima, coisa que eu falei no primeiro dia de aula, no segundo dia de aula, tá bom? Então, complementar, completar os seus estudos dirigidos, seus estudos dirigidos é justamente esses estudos que o professor envia, os estudos que estão no seu AVA, na minha disciplina, tá bom? Completar as unidades 1 e 2, no nosso caso, nossa unidade 1 já foi toda completada, unidade 2, estamos no encontro 6 na aula de hoje, tá bom? E completaremos ela a partir da semana que vem, tá bom? Então, completando aí até o dia 10, a nossa unidade 1 e a nossa unidade 2, ok? Além disso, você vai fazer aí atenção para os prazos. Como eu falei no primeiro dia de aula, existem prazos para você concluir. Como você viu, teve gente que nunca acessou o AVA. Com certeza, essas pessoas terão suas pontuações comprometidas pelo próprio AVA, porque a apresentação da disciplina seria no dia 17, tá bom? E olha só, a nossa avaliação oficial do primeiro bimestre, tá bom? Ela estava marcada aí para o dia 13 a 24, tá bom? Onde esse ainda é um cronograma oficial, ok? Porém, eu acredito que ele irá sofrer algumas alterações, mas para a gente seguir aqui, olha, a disponibilidade do seu AVA, atividade de avaliação da unidade 1, o término é dia 12 do 4. Então, você tem que entregar os exercícios do seu AVA até o dia 12 do 4, tá bom? Da unidade 2 também até o dia 12 do 4, certo? E aí, o nosso período de avaliação oficial do primeiro bimestre está marcado aqui para o dia 13 a 24, que é justamente as semanas que a gente vai aí estar voltando. Então, nesse período aí, a nossa avaliação estará sendo marcada com antecedência aí para vocês nessa data. Então, depois do dia 13 até o dia 24, aí, então teremos duas semanas dessas realizações de provas, ok? Na nossa avaliação presencial. O conteúdo que vai cair na prova de bioquímica, avaliação de carboidratos, avaliação do metabolismo dos lipídios, avaliação da função cardíaca, tá bom? Então, avaliação da função hepática, avaliação da função pancreática e avaliação da função renal, que nós vamos concluir na aula de hoje, tá bom, pessoal? Então, estes são os avisos que percebem a aula de hoje. E eu já vou entrar aqui na nossa aula. Chega aí de tanto aviso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí essas primeiras instâncias, tá bom? E aí vamos começar a nossa aula de hoje falando da avaliação da função renal. Tudo bem, pessoal? Avaliação da função renal. Pois bem, iniciando aqui a nossa apresentação, certinho? Iniciando a nossa aula. Avaliação da função renal. Vamos começar, então, com a anatomia renal, né? O rim, então, ele sempre está disponível aos pares, tá bom? Então, numa disposição lombar, ok? E dorsal, como nós estamos vendo aí, ok? E sempre disposto aos pares, ligado aí, então, a um par também de ureter, que se desemboca na bexiga, depois ureter, e aí a gente excreta as excreções renais na forma de urina, tá bom? O rim, ele também tem uma cápsula fibrosa externa, tá bom? E é justamente composto aí de tecido conjuntivo fibroso. Depois ele tem aí um córtex renal, formado aí principalmente esse córtex por túbulos renais, tá bom? Depois uma medula do meu rim, formado aí justamente por glomérulos, tá bom? E irrigação de vasos sanguíneos e veias que circundam justamente a alimentação desses glomérulos, certo? E aí, produzindo-se pelo glomero, depois pelos túbulos, a urina, isso desemboca, então, naquilo que nós chamamos de papila renal, pelve renal, e aí vai colhendo para o ureter esta urina, tá bom? Então, isso seria uma anatomia do meu rim. E aí, dentro do rim, existem subunidades filtradoras, né? Que nós chamamos de néfron, que é a unidade funcional do rim, tá bom? Então, todo esse parênquima renal aqui, ele é composto, esse tecido renal aqui, ele é composto de milhões, milhares dessas subunidades que nós chamamos de néfron. Aonde a parte do córtex renal, olha aqui, ele é formado justamente por essas partes aqui, que eu chamo de néfron corticais, tá bom? E também em uma zona aqui chamada de néfron, justamente medulares, tá bom? E a parte medular é formada justamente dessas partes aqui, né? Que eu chamo de alça de renal, entre túbulos, tá bom? Essas são as partes que eu chamo de partes medulares. Então, vejamos bem, né? O néfron, ele é composto aqui, justamente desse glomérulo, certo? Ele é envolto aqui de vários vasos sanguíneos, justamente esses vasos sanguíneos é que promovem absorção de nutrientes que ainda são relevantes para o seu organismo. E é justamente nesse túbulo contorcido, é proximal, depois distal, alça de Henley, né? E aí desemboca aqui, finalmente, a urina que vai sendo coletada pelos ductos de Beline e no final cai ali nas papilas renais e cai também nos seios renais, cálices renais e desce a urina pronta para o ureter, tá bom? Todo néfron, ele é irrigado aí por uma arteríola referente, tá bom? E também uma veia, onde a arteríola leva o sangue a ser filtrado para o néfron e tudo daquilo que foi absorvido, então, cai depois na veia, na veia renal, nas vênulas, veias e aí volta para a circulação, tá bom? Então, vamos estudar como que funciona o rim, como que o rim é formado, justamente, essa unidade nefrótica, a unidade funcional do meu rim. Então, vamos lá. As partes do néfron, o glomérulo, ele faz parte da filtragem inicial, a barreira de filtração glomerular, tá bom? Essa barreira de filtração promovida pelo glomérulo, como o glomérulo é feito por vasos fenestrados, tá bom? O que não passa nele é plaquetas, hemácias, leucócitos, tá bom? Uma grande quantidade de plasma, então, é filtrado pelo glomérulo, tá bom? E isso cai na cápsula de Boulman e depois o que tem que ser reabsorvido, é reabsorvido aí no meu túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, tá bom? E no ducto coletor, aonde o túbulo proximal ocorre a reabsorção de 60% a 80% do volume filtrado glomerular, certo? Incluindo 70% da carga filtrada de sódio e cloreto, a maioria potássio, glicose, bicarbonato, fosfato, sulfato, secretando 90% do íon de hidrogênio excretado pelo rim. Então, o que acontece? No nosso metabolismo, vai gerar ureia, vai gerar creatinina, vai gerar ácido úrico, tá bom? E isso tudo ali passa pelo glomérulo, tá bom? Mas também passa glicose, passa sódio, passa potássio, passa magnésio, passa eletrólitos importantes e aí isso tudo cai ali. E depois do glomérulo, existe uma cápsula, que nós chamamos de cápsula de BOMA, que é justamente essa cápsula que envolve o glomérulo. Olha, o glomérulo está ali dentro, com vasos anostomosados, com vasos parecendo um novelo, fenestrado. Então, tudo isso cai aqui. Esse fator plasmático aqui retém praticamente as proteínas grandes, que seria aí a albumina, tá bom? E reteria aqui também as celularidades, hemácias, leucócitos e fragmentos de células, que seriam as plaquitas. Então, tudo o plasma ali passa filtrado e aí no túbulo proximal, que é justamente esse túbulo aqui, olha, esse túbulo que vem proximamente ao glomérulo, nisso daqui acontece justamente a absorção. Olha aqui o túbulo proximal, tá bom? A absorção aí de 60% a 80% do volume glomerular filtrado. E aqui entra água, entra reabsorção de glicose, reabsorção de minerais, sódio, potássio, magnésio, cálcio, tá bom? Se não tiver em excesso, tá bom? Se tiver em excesso, reabsorve apenas o que não está em excesso e o resto sai na urina, ok? É por isso que o diabético, como ele tem excesso de glicose na urina, o organismo só reabsorve ali o limiar, né? E o resto sai na urina e por isso que na urina do diabético, comumente, nós encontramos aí quantidades de glicose urinária, tá bom? Então, no túbulo proximal, 60% a 80% desse volume glomerular é absorvido. Depois do túbulo proximal, nós temos aqui, olha, túbulo proximal saiu do glomérulo, tá bom? Nós entramos nessa alça que nós chamamos de alça de Henley, tá bom? Olha aqui, a alça de Henley, certo? E justamente nessa alça de Henley aqui, o que vai acontecer? É a reabsorção de água. Então, aqui no túbulo proximal, nós temos aí absorção de sódio, cloreto, potássio, glicose, bicarbonato, fosfato, sulfato, tá bom? E secreção de íons hidrogênio aí que vai transformar a urina em urina ácida, ok? Mas na próxima parte que é a alça de Henley, eu vou reabsorver a água, porque não dá pra perder tanta água assim. Então, olha só, aproximadamente, cada rim pode conter até 1 milhão de néfrons, tá bom? Então, cada néfron produz cerca de 100 microlitros de ultrafiltrado por dia. Agora, 100 vezes 1 milhão daria uma quantidade enorme de urina. Então, aproximadamente 200 ml de ultrafiltrado passam pelos glomérulos em 24 horas. Você vai urinar 200 ml de urina? Não, normalmente a gente urina aí, né, de 1,5 a 2, 2,5 ml, perdão, litros de urina, e não 200 litros, tá bom? Então, grande parte dessa urina é reabsorvida pelo próprio rim, e a água aqui começa a ser absorvida pela alça de Henley. Depois eu tenho um túbulo distal, onde tá o túbulo distal, professor? Depois aqui, olha, glomérulo, cápsula de Boulman, é túbulo contorcido proximal, tá bom? Depois a alça de Henley, que é absorvida aqui a água, certo? No túbulo contorcido proximal é absorvido sódio, potássio, né, glicose, e depois eu entro no túbulo contorcido aqui, que eu chamo de distal, tá bom? Túbulo contorcido distal, antes de cair aqui, né, nesse duplo coletor, certo? E o que o túbulo contorcido distal faz? É a reabsorção de cloreto de sódio e alguns íons de potássio e hidrogênio, né, que ainda estejam, né, precisando ser reabsorvidos. Então, a primeira parte começa ali com a reabsorção de glicose, bicarbonato, fosfato, sulfato, cloreto e sódio também, tá bom? Depois absorve aí água, certo? Depois, na alça de Henley, chegando no túbulo proximal distal, ainda tem a absorção de cloreto de sódio e alguns íons de potássio e hidrogênio, certo? O resto é secretado, ok? E transforma aí, cai no ducto coletor, que é justamente esse ducto aqui final, que vai desembocar ali para as papilas renais e, por fim, pirâmides e coletores para o uretero. O ducto coletor é o processamento final de uma urina hipertônica, ácida, tá bom? E aí, resumindo, como eu falei, cada rim pode conter até um milhão de néfrons, cada néfron produz cerca de 100 microlitros de ultrafiltrado diário, tá bom? E aproximadamente 200 litros de ultrafiltrado passa pelo glomérulo em 24 horas, ok? Sendo que desses 200 litros, grande parte aí é reabsorvido, ok? E apenas no final aqui, no ducto coletor, processamento final da urina, nós temos aí 2 ml de 2 litros de urina por dia, tá bom? As funções do rim, eu tenho a função excretora, como vocês viram aí, excretas de compostos nitrogenados, ureia, creatinina, íons de hidrogênio, o que torna a urina mais ácida, um pH mais baixo, tá bom? Nós também temos nesse rim uma função reguladora, onde eu vou reabsorver grande parte desse ultrafiltrado, né? De 200 litros produzidos por dia, não é? 198 litros são reabsorvidos, ok? E apenas 2 litros ali, isso transforma em um filtrado final de 24 horas, que você vai urinando ele durante o dia, ok? Então tem uma função reguladora, para que você não perca, né? Glicose desnecessariamente, sódio, potássio, cloro, desnecessariamente, só aquilo que está em excesso vai compor esse ultrafiltrado. E nós também temos uma função reguladora endócrina, onde esse rim produz alguns hormônios, que nós vamos ver aí, angiotensina, que regula a pressão arterial, tá bom? Entre outros hormônios que participam dessa função reguladora do rim, e um nós vemos nas aulas de hematologia, onde a eritropoetina regula a eritropoese, ok? E aí, olha só, nessa função endócrina, então, da regulação renal, certo? O rim, quando ele está, ele percebe uma baixa de sódio circulando e água no sangue, o que faz com que a baixa de água, a baixa de sódio no sangue, dá uma baixa pressão arterial, pressão arterial da pessoa baixa. Esse estímulo, pressão arterial baixa por falta de sódio e água, faz com que o rim libere um hormônio chamado renina, tá bom? Renina vem de rim. A renina, então, atinge o fígado, fazendo com que o substrato do fígado seja produzido angiotensinogênio na presença de renina, se transforma em angiotensina. A angiotensina, então, estimula as glândulas supra-renais, tá bom? E as supra-renais, que são glândulas que estão em cima do rim, produz a aldosterona, que faz com que haja um aumento de sódio, né? É uma reabsorção de sódio ali nos rins, para não perder sódio. Isso vai aumentar a concentração de sódio no plasma, nos túbulos, e aumenta a pressão arterial. Porque o sódio, ele é um íon higroscópico, ele atrai água para si. Então, quanto mais sódio você tiver na circulação, mas água você vai ter na circulação, e isso aumenta a pressão arterial. Também a angiotensina atua nos capilares renais, promovendo vasoconstrição, tá bom? E essa vasoconstrição aumenta, obviamente, a absorção de sódio, a perca de sódio, tá bom? Ali nos túbulos contorcidos proximais, como a gente viu, tá bom? E a absorção de mais sódio ali, minimização das percas de sódio, você vai ter aí um aumento da pressão arterial. Então, função do rim, né? Essa função excretora, né? Onde nós temos aí excreção de compostos nitrogenados, que aí eu tenho o composto final, ureia, cretinina, produtos finais de metabolismo celular, substâncias estranhas. Então, essa função excretora do rim, nós vimos ali uma função endócrina, essa função excretora do rim é justamente para excretar esses compostos nitrogenados, ureia, cretinina, ácido úrico, que são produtos finais do metabolismo do nosso organismo, e precisam ser excretados, certo? E essa é a função da excreção urinária, que é igual a filtrado, tá bom? A filtração do rim menos aquilo que foi reabsorvido é igual à secreção, tá bom? Então, o rim, ele filtra ali, como a gente viu, 200 litros de urina por dia, desses 200 litros, 198 litros são reabsorvidos, tá bom? E o que sobra ali, 2 litros, são secretados junto com esses compostos nitrogenados aqui, tá bom? Então, olha só, a artéria renal, arteríola, passa ali pelo glomérulo, que são vasos fenestrados, tá bom? E o sangue continua na sua circulação. Parte desse sangue aqui, o plasma, ele é filtrado, cai na cápsula de boma. Depois nós temos aqui um filtrado no túbulo contorcido proximal, que absorve aí glicose, sódio, potássio, cloro, como a gente viu, tá bom? Fosfatos, bicarbonato, absorve tudo aqui. E excreta hidrogênio, certo? E uréia e creatinina, fica tudo aqui, tá bom? Então, seu rim absorve parte dessas coisas e essas partes, aquilo que é essencial. Depois na alça de rim absorve água, tá bom? E vai concentrando mais ainda a urina. E o que sobra aqui do outro lado é uma urina carregada de uréia, creatinina e compostos excessivos no meu sangue. Como eu falei, essa pessoa é diabética, então ela vai ter de sobra no sangue glicose. Então, nesse horário, a urina também vai excretar um pouco dessa glicose no sangue. Se a pessoa está aí com a obstrução hepática, a gente viu que vai aumentar os níveis de bilirrubina direta, conjugada por isso, hidrossolúva no sangue, que vai formar aí também a composição de urobilinogênio. E aí, essas excessivas constituições de bilirrubina direta e urobilinogênio vai sair aqui na urina e eu também vejo isso lá no meu exame de A.S., presença de urina. Então, tudo aquilo que é essencial, o meu organismo reabsorve. Tudo aquilo que é excessivo, o meu organismo elimina. Inclusive, elimina junto com as excretas nitrogenadas, que aí fazem parte. Ureia, creatinina, ácido úrico, entre outras excretas de substâncias produzidas pelo nosso metabolismo. Na função excretora do rim, os produtos indesejáveis do metabolismo, o meu organismo não vai aproveitar isso. É a ureia, tá bom? Então, aí eu tenho a composição da ureia, certo? A creatinina, a composição química da creatinina e o ácido úrico. Então, são essas três excretas. Existem outras, sim, mas essas três aqui são indesejáveis do meu organismo, ok? E a gente vai ver de onde que vêm essas substâncias, tá bom? E por que elas são produzidas e por isso elas são excretadas, tá bom? Então, na filtração glomerular, aqui eu tenho um glomérulo, a minha cápsula de boma que envolve o meu glomérulo, tá bom? Então, o sangue chega aqui, certo? Os vasos sanguíneos são vasos sanguíneos fenestrados, como você pode ver aqui, ele possui fenestras, que são, de forma grosseira, buracos, tá bom? E por essas fenestras aqui, passam todo o plasma que se escoa, então, para o interior da cápsula de boma, certo? O plasma vem aqui para a cápsula de boma e esse sangue sai do outro lado aqui, um pouco mais sem plasma, tá bom? Mais concentrado e depois é reabsorvida a água lá no final e esse sangue volta a ser reidratado. Mas estudando aqui, fazendo um corte nesse glomérulo, feito um corte aqui e apresentado a fatia desse corte aqui para você, tá bom? E um corte sagital, onde você tem a visão do glomérulo, como ele é por dentro, com seus vasos anostomosados e fenestrados, tá bom? Então, ali o sangue passa por alta pressão e esse sangue também, ele é filtrado nesse glomérulo, tá bom? Então, nessa filtração glomerular, é justamente por essas fenestras aqui, nós temos uma micrografia eletrônica de barreira de filtração glomerular, que são mostrados aqui os espaços urinários, tá bom? Esses espaços urinários, as projeções dos pódicos, ok? Dentro disso aqui que são chamados pódicos, a membrana basal, certo? Essa membrana basal aqui, e o endotélio capilar, certo? Também apresentando aqui o endotélio capilar. Ainda pode-se observar as fendas de filtração, ok? A fenda de filtração aqui, e as três camadas que constituem a membrana basal, as lâminas raras, interna e externas, tá bom? Então, a lâmina rara, interna e externa, ok? Dentro dessa membrana que nós chamamos de membrana basal. E a lâmina densa, ok? E aí nós temos aqui um corte estológico, né, de fendas carregadas negativamente, essas células têm uma eletronegatividade, justamente é para promover aí a filtração de cargas positivas, como o íon hidrogênio, tá bom? É que a H+, entra em compostos hidrogenados aí, como a gente viu. Dentro dessa filtração glomerular, então nós temos aqui numa outra visão, a arteríola, certo? E aqui, a arteríola passando pelo glomérulo e os vasos fenestrados, aonde se fica aqui, justamente nessa cápsula de bolo, um grande volume de plasma, tá bom? Que é o ultrafiltrado glomerular, aonde 180 litros de plasma são filtrados diariamente, tá bom? 180 litros de plasma, a 200 litros, como a gente viu, nós temos aí uma excreção diária média de 1,2 litros de urina por 24 horas. Então, dos 180 litros filtrados, grande parte desse filtrado é reabsorvido, sobrando aí 1,2 litros de urina no final, ok? Então, nessa reabsorção tubular, que o meu néfron passa, primeiro passou ali pela cápsula de boma, então está lá a cápsula de boma, o glomero, e aí logo eu vou ter aqui o meu lúmen do túbulo contorcido proximal, tá bom? Então, túbulo contorcido proximal, aonde eu vou ter reabsorção aqui para o vaso sanguíneo de água, sódio, potássio, tá bom? Glicose, os compostos hidrogenados, bicarbonato que eu tenho a reabsorção dele, e aí liberação, obviamente, de H+. Então, nós temos aí esse equilíbrio ácido básico, aonde H+, ácido carbônico, tá bom? Fica tudo aqui, e depois eu tenho a reabsorção que é apenas de o íon bicarbonato que funciona como tampão no meu sistema de equilíbrio ácido básico para neutralizar ali o meu sangue, ok? E a urina se torna mais ácida devido à grande descarga de H+, que fica aqui nela, onde os íons bicarbonato são reabsorvidos e o H+, fica para a urina, certo? Isso tudo acontece ali no túbulo contorcido proximal, olha só, é onde eu já tenho uma densidade de urina de 300 miliosmoles, ok? Depois do túbulo contorcido proximal, eu tenho uma grande reabsorção de água na alça de Henley, certo? E aí a miliosmolaridade acaba aumentando mais ainda, porque eu reabsorvi uma grande quantidade de água, depois cai para 400, 100, e aí eu tenho a formação da minha urina, certo? Então, a reabsorção tubular, como que ela se dá? Então, o que eu estou passando? É uma grande quantidade de urina, essa urina tem glicose na sua concentração, tá bom? E aqui eu tenho as células do lúmen, certo? E essas células também reabsorvem aqui sódio, potássio, glicose em uma quantidade de concentração. E aí o sódio e potássio aqui exigem a bomba de sódio e potássio, que gira em torno de gasto de energia com ATP, onde na bomba de sódio e potássio, vocês sabem, né? Com gasto de ATP, ela capta 3 sódio e manda para o sangue aqui e internaliza 2 potássio. Com gasto de ATP, a glicose, então, é facilitada aqui a entrada nessa célula renal e ela cai na corrente sanguínea. Porém, somente a glicose, para manter aí as suas taxas normais de glicemia, que a gente viu, que são até 100 miligramas por decilitro. Acima disso, se você está com hiperglicemia, vai ser ou consumido pela célula, e aqui o que não for consumido pela célula, no caso diabético, vai continuar hiperglicêmico, então o seu rim tem um limiar de reabsorção de glicose. Então, no caso de uma glicemia normal, a glicose que está aqui na urina, ela passa para o sangue, tá bom? Olha só, glicose que está aqui na urina, ela vai passar para o sangue, tá bom? Através desse processo de absorção pelas células tubulares do túbulo contorcido ali proximal, certo? Mas, olha só, no caso de hiperglicemia, a pessoa está aí com 160 a 180 miligramas, então tem muita glicose, eu tenho a capacidade de reabsorção dessa glicose no meu rim, então parte dessa glicose vai ser reabsorvida, que é o normal, e o excesso, olha lá, então glicose, parte vai ser reabsorvida, tá bom? A mesma quantidade que a reabsorveria normalmente, e o excesso de glicose vai ser eliminado. Então, os diabéticos que têm hiperglicemia vão eliminar glicose pela urina por causa do excesso, tá bom? E aí essa glicose, obviamente, vai compor o filtrado glomerular, e eu tenho aí a formação de urina com glicose. Isso tudo no meu túbulo contorcido proximal, tá bom? Depois na alça de reine absorve bastante água, e aí no túbulo contorcido distal, eu tenho a reabsorção facultativa do filtrado restante. Então, eu ainda preciso reabsorver sódio? Eu vou reabsorver. Eu ainda preciso eliminar hidrogênio? A urina vai concentrar ainda mais de hidrogênio aqui. Eu não preciso mais eliminar o hidrogênio, tá bom? Então, aí o meu organismo vai absorver aqui no final sódio, cloro, potássio, tá bom? E o excesso vai ser eliminado na minha urina. Então, a urina também tem uma concentração de sódio, tem uma concentração de potássio, tem uma concentração de glicose, se tiver hiperconcentrado, tá bom? É por isso que uma pessoa que tem pressão baixa, ela quando ingere sódio aumenta a pressão. E quem tem pressão alta não pode, né? ingerir muito sódio, porque senão vai subir mais ainda a pressão. Seu rim vai ter um regulador na pressão aqui, eliminando o sódio, mas enquanto ele está em circulação, provoca aí um pico de pressão alta que pode sofrer acidentes vasculares cerebrais, entre outros, tá bom? Então, olha só, o rim absorve constantemente água, sódio, potássio, e libera por concentrado aqui ureia, cretinina, ácido úrico, tá bom? E aí tem a formação também desse hormônio que nós chamamos de hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ele atua justamente na reabsorção de água, tá bom? Então, quando tem a atuação do hormônio antidiurético, eu vou reabsorver mais água, tá bom? Por isso que chama antidiurético. Mas quando eu não tenho a atuação desse hormônio, a minha urina, ele libera mais água e também entra aqui como fator de regulação de pressão. Então, se eu estou com um excesso de água no sangue, eu também tenho um aumento, obviamente, da pressão arterial, certo? O sódio atrai mais água, então eu tenho que eliminar o sódio e eu tenho que eliminar também a água. Aí entra a ação da inibição do hormônio antidiurético, eu elimino a água, elimino o sódio e aí vai regulando a pressão. Agora, quando eu preciso reter água ou quando eu estou em fase de desidratação, o meu rim vai hiperconcentrar essa urina com a ação do hormônio antidiurético. Então, eu vou reabsorver mais água possível para não ficar desidratado e a urina vai ficar mais concentrada. Então, quando eu ingiro água, eu preciso também eliminar essa água e aí eu inibo a ação do hormônio antidiurético. Quando eu faço a ação do contrário, eu estou desidratado, eu preciso reter a água e o hormônio antidiurético entre a ação concentrando mais a minha urina, tá bom? Então, isso nós vemos tudo, uma secreção tubular, onde primeiro vem o sangue e aí o que faz o filtrado glomerular, 180 a 200 litros de sangue diário, são filtrados. Depois disso, eu tenho aí a formação da minha urina, que é concentrada ou diluída de acordo com a ação do hormônio antidiurético e os íons que é eliminados, os excessos e reabsorvidos apenas aquilo que eu tenho a necessidade de reabsorver, que volta para o sangue junto com a água e volta compondo aqui o sangue venoso, tá bom? E aí o sangue venoso filtrado com o que é necessário. O que é desnecessário? Ureia, cretinina, ácido úrico, excesso de íons, são eliminados pela urina e aí eu tenho, então, a formação da minha urina, que vai depender da concentração. Pode ser mais concentrada, se eu estiver desidratado, a ação do hormônio antidiurético, ou pode ser mais diluída. Se eu estiver hiperhidratado, a inibição do hormônio antidiurético, eu vou formar uma urina mais diluída, porque eu tenho água em sobra no meu organismo e também tem que ser eliminada. Então, condições normais de uma urina filtrada, é uma urina que vem estéreo, é clara, de cor âmbar, pH levemente ácido, que varia de 5 a 6, aonde quando eu tenho uma concentração desse pH acima de 7, provavelmente eu tenho uma eliminação de proteínas ou infecção urinária em andamento com geração de proteínas bacterianas, certo? Um odor característico, certo? Que é um odor que a gente chama de suigênio, que é o odor de urina, densidade de aproximadamente 1,24 gramas por ml, tá bom? E contém um número de fragmentos celulares e células completas, componentes proteináceos, que são os fragmentos normais do túbulo renal, que vai ali soltando alguma coisa, ou da bexiga ou da própria uretra, tá bom? Então, em adultos normais, em média, nós produzimos de 1 a 2 litros de urina por dia. Quando eu tenho um quadro de anúria, é quando eu tenho uma produção de menos de 100 ml por dia, de urina. Oligúria, menos de 400 ml por dia. E poliúria, mais de 3 ml por dia, tá bom? Então, para você provocar uma poliúria, basta você ingerir bastante água, ou ter algum problema de disfunção ali do hormônio antidiurético, que regula justamente essa reabsorção de água, tá bom? E aí, por exemplo, no caso do diabetes descontrolado. Então, como ele tem muita glicose no organismo, o organismo, para desconcentrar isso, ele vai eliminar muita glicose e água. Então, a pessoa tem poliúria, é o diabetes desconcentrado, e aí ele vai ter uma constante boca seca, vontade de beber água. Ele bebe água o dia inteiro para compensar essa poliúria, justamente pela hiperconcentração que ele tem, é de glicose no seu sangue, ok? A anúria vem principalmente, anúria e oligúria, quando a pessoa tem insuficiências renais, comprometimento renal, e aí compromete o filtrado do amerular, com pouca produção de filtrado, e o sangue vai ficando ácido, essa pessoa tem que fazer hemodiálise, certo? Para retirar a azotemia desses íons nitrogenados, provocada pela concentração da ureia, cretinina e ácido úrico, que aí é o papel da máquina, fazendo a hemodiálise no paciente que sofre de insuficiência renal crônica, tá bom? E normalmente a gente produz de 1 a 2 litros de urina diário. E aí, depois de estudarmos anatomia, fisiologia dessa função renal, ok? Nós entramos aqui, então, na parte bioquímica, que é a parte laboratorial, onde a gente tem a avaliar a função renal, ok? E nesses testes de função renal, nós podemos avaliar a filtração glomerular, ok? A secreção de compostos endógenos e exógenos e a reabsorção, aonde a filtração glomerular é aquela filtração que comumente produz de 1 a 2 litros de urina por dia, tá bom? A secreção de compostos endógenos e exógenos, que nós temos aí, ureia, cretinina e ácido úrico, e a reabsorção de alguns nutrientes, né? Como água e eletrógitos essenciais. E o primeiro exame que nós fazemos aí para ver essa avaliação renal é o clírense renal de uma substância, tá bom? Esse clírense renal de uma substância pode ser clírense da ureia, clírense da cretinina, clírense do ácido úrico, tá bom? Como que a gente mede esse clírense, que é a depuração renal de uma substância? Então, que é a quantidade de sangue ou plasma límpido ou deu depurado de uma determinada substância por unidade de tempo. Então, eu tenho aqui essa letra D ou clírense, que simboliza justamente a depuração dessa substância em ml de plasma por minuto, dividido por superfície corporal, e é uma constante de 1,73 metros quadrados, tá bom? Esse US significa o quê? A concentração da substância na urina. Se eu estou fazendo clírense de cretinina, esse US vai representar a cretinina dosada na urina. Se eu estou fazendo clírense de ácido úrico, esse US vai representar a concentração de ácido úrico na urina. Ou se eu estou fazendo clírense de ureia, esse US vai representar a concentração de ureia na urina, porque US significa a concentração da substância que eu estou mensurando no clírense na urina. vezes V. V significa o quê? Volume de urina é por unidade de tempo. Normalmente, se colhe a urina de 12 horas, de 24 horas, tá bom? Mas aí, por exemplo, em 12 horas tem XML por minuto, tá bom? Em 24 horas tem XML por minuto, tá bom? A gente sempre transforma em minuto, porque o clírense é ML de plasma por minuto dividido pela superfície corporal. Então, às 24 horas, nós temos que transformar em minuto. 12 horas em minuto. E dividido por PS. O que significa o PS? Concentração da urina no plasma. Perdão, concentração da substância no plasma, certo? E aí serve a mesma coisa, né? Se eu estou fazendo clírense de creatinina, o PS significa a concentração de creatinina no plasma. Se eu estou fazendo clírense de ácido úrico, o PS significa a concentração de ácido úrico no plasma. E se eu estou fazendo clírense de ureia, a concentração de ureia no plasma, tá bom? Então, o tamanho do rim e a taxa de filtração glomerular são proporcionais ao tamanho do corpo. Então, por convenções, ajusta-se a estimativa de clírense para a área corporal de 1,73 m². Explicando por que isso daqui é uma constante. Então, por que 1,73? Porque o tamanho do rim e a taxa de filtração glomerular são proporcionais ao tamanho do meu corpo. E aí, por convenção, ajusta-se a estimativa de clírense para a área corporal de 1,73 m². Então, para a medida de clírense de substâncias, que será usada como marcador, é necessário que o S, tá bom? É justamente que o S esteja em concentração estável no plasma. Então, a substância esteja na concentração estável no plasma. Seja fisiologicamente inerte, tá bom? Seja livremente filtrada no glomerular e não esteja secretada, reabsorvida ou sententizada, metabolizada pelo rim. Então, por isso que eu não posso fazer um clírense de glicose, porque a glicose, eu sei que ela é reabsorvida no meu rim, tá bom? E quando está em excesso, parte é reabsorvida e parte é eliminada. Então, não pode ser uma glicose, né? Porque é uma substância que não seja secretada, reabsorvida ou sintetizada, metabolizada pelo rim. Certo? Ok? Então, aí entra ureia, né? Creatinina, que não são metabolizadas, sintetizadas pelo rim e não são reabsorvidas, tá bom? E ácido úrico também, nesse caso, então, esse tipo de clírense tem como eu fazer. Ok? E é uma substância fisiologicamente inerte, ou seja, ela não vai sofrer variação quando encontrar com a outra substância ali dentro do meu rim. Não, são excretas e por isso serão eliminadas. Ok? E aí eu tenho o meu clírense, o taxa de filtração glomerular, que, nesses casos, é desenvolvido justamente por essa fórmula aqui, olha. D igual a S vezes V, dividido por PS, aonde D é o meu clírense, o S é a substância concentrada na urina, vezes o volume de urina coletada por minuto, dividido pela substância no plasma sanguíneo, tá bom? Então, taxa de filtração glomerular é a medida de ML por minuto, tá bom? Então, indica o número de néflos em funcionamento a partir da estimativa de clírense de um marcador. Então, clírense é uma coisa, taxa de filtração glomerular é outra. Clírense, como a gente viu aqui, o clírense é a quantidade de plasma, a depuração de plasma por minuto em uma superfície corporal. Ok? E aí, a quantidade de sangue ou plasma límpido de uma determinada substância por unidade de tempo. Agora, a taxa de filtração glomerular, aonde é igual ao meu clírense, ela pode ser medida em ML por minuto, e aí indica o número de néflos em funcionamento a partir de estimativa de clírense de um marcador. Aonde a medida de taxa de filtrado glomerular é importante para, primeiro, objetivação do tratamento, se essa pessoa precisa ou não de hemodiálise, precisa ou não de um acompanhamento para se tratar esse rim que está entrando numa insuficiência ou não, monitorar a progressão da doença, determinação do momento em que a terapia de reposição renal será necessária, guia para a dosagem de drogas excretadas pelo rim, prevenção e toxicidade, e em média 120 ml por minuto para homens e 100 ml por minuto para mulheres são os valores de referência. Uma redução da taxa de filtração glomerular por minuto prenuncia a insuficiência do rim em todas as formas de doença progressiva, certo? E aí nós temos aí alguns marcadores, onde a inulina que é normalmente extraída justamente desses compostos orgânicos, essa inulina aqui, ela estará presente como um marcador endógeno da taxa de filtração glomerular, onde o metabolismo de nitrogenados não proteicos entra em creatinina, ureia e ácido úrico, visto que a inulina, a determinação da inulina em laboratório é muito cara, tá bom? E aí por isso, nem em laboratório a gente faz a marcação então de ureia, creatinina e ácido úrico, que não são tão estáveis quanto a inulina, porém ainda tem aí uma boa reprodução clínica, não é? E aí também nós podemos fazer as proteínas de peso molecular baixo, que entra aí a beta-2-microglobulina, proteína de ligação ao retinol, e alfa-1-microalbulina cristalina, cristatina C, perdão, certo? E, mas, né, nos metabólicos nitrogenados o mais utilizado é a ureia, creatinina e ácido úrico. Então como que se dá a síntese da creatinina no meu organismo? A síntese da creatinina, olha lá, como que acontece, como que o meu organismo sintetiza a creatinina e aí no final essa creatinina não me serve pra muitas coisas e são eliminadas aí pelo meu organismo. Então no metabolismo aí da ornitina, né, nós temos aí a arginina mais glicina se transformando em ornitina, que é um aminoácido, tá bom? Através de uma enzina aminotransferase, então eu preciso da formação desse aminoácido, só porque a formação desse aminoácido, ornitina, que é a arginina mais glicina, gera aí a formação, né, de guanidinoacetato. O guanidinoacetato, ele é convertido, né, por essa enzima S-adenos, é adenosilmetinoína, tá bom? A S-adenosilmetinoína transforma o guanidinoacetato em creatinina, mediante a metiltransferase, e aí, obviamente, né, vai formar aí água, creatinina, tá bom? Que vai ser eliminada pelo meu rim, e essa creatina formada aqui, ela é importante, né, na contração muscular, e aí eu tenho esse metabolismo de creatina na formação de creatina fosfato, certo? Entra aqui também na questão muscular, formação, contração muscular, não é? Mas, o final, tanto da creatina fosfato quanto da creatina, a creatina desidratada vira creatinina, e a creatina fosfato, quando perde o seu fosfato, automaticamente ela vira uma molécula de creatinina, e aí já não serve para mais, né, grandes coisas aqui dentro do meu organismo, e aí serve para ser eliminada pelo meu filtrado glomerular. Então, a substância é bastante inerte ali, não é? Ela vai ser composta por esse metabolismo aqui, de formação de aminoácidos, formação de creatina, que entra na composição muscular, composição da contração, não é? É essencial muscular, e aí, no final, sobra creatinina. A creatinina, então, vai ser eliminada pelo rim, depurada pelo rim. E aí, então, eu tenho a formação dessa molécula de creatinina, tá bom? E vai ser eliminada pelo meu rim. Então, a creatinina, em importância clínica, a concentração plasmática e urinária são utilizada como marcadores de taxa de filtração glomerular, visto que a creatinina é produzida endogenamente, liberada pelos fluidos corporais, é uma taxa constante. E sua concentração plasmática é mantida pela filtração glomerular, ok? Então, a concentração de creatinina é afetada pela idade, sexo, exercícios, certas drogas, massa muscular, estado de nutrição e ingestão de carne. Então, nós temos aí, nessa situação, a creatinina é metabolizada no nosso organismo o dia inteiro, porque o dia inteiro nós temos a necessidade de creatinina para a composição muscular, contração muscular. Nós temos aí a necessidade de formação desses produtos, e aí, obviamente, forma-se creatinina. A creatinina, então, ela é metabolizada e filtrada no meu rim constantemente e eliminada na urina constantemente. Então, por isso que ela serve como avaliação da função renal. Se começar a subir a creatinina no sangue, significa que o meu rim não está depurando a creatinina, ou seja, eu estou com insuficiência renal. Então, nesse mesmo momento, eu tenho que ter o bom senso de sempre dosar no plasma e na urina, porque o que acontece? Muitas vezes nós temos aí uma alta ingesta de compostos nitrogenados através de um churrasco de final de semana, ou até a desidratação. Vômitos ou diarreias nos levam a ter uma desidratação no aumento dessa substância no meu organismo pela desidratação. Então, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que ver no plasma e na urina ao mesmo tempo. Aumentou no plasma e aumentou na urina, significa que o meu rim está depurando normalmente. Por quê? Eu tenho um aumento no plasma, mas eu tenho um aumento na urina. O que aconteceu? Ou essa pessoa está desidratada, ou essa pessoa ingeriu bastante compostos nitrogenados em alimentação durante o período que antecedeu o exame. Agora, eu tenho uma alta de creatinina no plasma e uma baixa de creatinina na urina, aí sim, significa uma insuficiência renal, porque aumentou a concentração no plasma e na urina diminuiu. Quem faz a depuração não é o rim? Então, se está diminuindo na urina, está aumentando no plasma. E aí, é insuficiência renal. Então, por isso que a gente usa a concentração de creatinina para no plasma e na urina, para se medir essa avaliação da função renal. Porém, isso aí é afetado pela idade. Se é sexo masculino ou feminino, o homem produz mais creatina do que a mulher. Na questão da idade, quanto mais idoso, menor vai ser a metáfora de filtração glomerular. O exercício físico, como exige, contração muscular vai produzir mais creatina, que vai ser cometido no final em creatinina. Certas drogas fazem com que este metabolismo seja exacerbado. E aí, entra também a questão de massa muscular, estado nutricional, ingesta de carne, como nós mencionamos aqui, avaliando essa situação. Então, o significado clínico da creatinina é quando eu tenho aumento da creatinina, eu posso ter uma azotemia pré-renal. O que é isso? Um aumento da creatinina antes do rim, por ingesta de carnes, o processo desidratação. Tá bom? E aí eu tenho também, posso ter uma doença muscular envolvida nisso aí. a minha própria dieta pode provocar isso aí. Tá bom? Ou, né, uma azotemia pós-renal. Ou seja, eu tenho aí, tanto uma azotemia pré- quanto uma azotemia pós-renal, devido a uma dieta, por exemplo, exagerada, né, de compostos, é a base de carne. Aí eu vou ter muita creatina, vou ter que metabolizar isso tudo, no final vai dar creatinina. Agora também serve para avaliar o dano da função renal. E quando que eu vou ter uma creatinina diminuída? Quando eu tenho um período de gestação, automaticamente toda gestante vai ter uma creatinina diminuída. Por quê, professor? Porque parte desse metabolismo da creatina vai ser consumido ali pela minha gestação e eu tenho baixa formação de creatinina. Tá bom? Então, o aumento da creatinina pode vir por dietas ricas em carne, principalmente carne vermelha. Tá bom? Doença muscular, onde eu tenho aí problemas, lesão muscular, distrofia muscular, rompimentos musculares, fadiga muscular ou dano renal. Isso tudo gera aumento da minha creatinina. O método para determinação da creatinina laboratorial. Nós temos métodos químicos, enzimáticos e espectrofotometria de massa. Tá bom? Então, métodos químicos. Eu tenho a reação da creatinina com o íon picrato, em meio alcalino, resultando em um complexo avermelhado. E aí eu posso mensurar isso em colorimetria e espectrofotometria. Que é justamente a reação de Jafé apresenta falta de especificidade. Tá bom? E pode ser promovida essa falta de especificidade por contaminação por ácido ascórbito, piruvato, glicose, proteínas e guanidina. Então, uma pessoa que está em uso do ácido ascórbito pode interferir nas dosagens laboratoriais da creatinina. Tá bom? É principalmente quando o laboratório usa métodos químicos. E esse método químico é a reação de Jafé. Tá bom? A maioria dos laboratórios usam isso daqui, a reação de Jafé ainda. Ele tem que estar atento, principalmente, o ácido ascórbito, tá bom? Que é a vitamina C. E outras substâncias, como glicose, proteína, guanidina e piruvato. Um exemplo de glicose aqui, a pessoa vai fazer uma curva glicêmica no laboratório. Como que a gente faz curva glicêmica que a gente estudou? Dá pra essa pessoa um concentrado de glicose. E aí vai se dosando essa glicose aí de 30 em 30 minutos, ou uma hora e depois duas horas. O fato é que ela ingeriu glicose. Isso vai ter interferência se o laboratório for dosar também nesse mesmo dia cretinina por reação de Jafé. Como que você vai eliminar essa interferência? Normalmente se colhe isso em jejum. Tá bom? Então, colheu em jejum, aí depois você administra a glicose. Mas depois disso, você não vai colher outra cretinina pra se dosar. Então, por isso que nós preferimos a cretinina em jejum. Tá bom? Pra eliminar essas interferências aqui. Agora, isso se o laboratório usar reação de Jafé. Tá bom? Nós sabemos que hoje a gente caminha aí por convenção que a desconstrução do jejum laboratorial vem muito forte. Tá bom? Seja por interesses mercantilistas financeiros. Tá bom? Ou seja aí também para facilitar as entradas em urgências. Mas a gente sempre tem que ter consciência. Se o meu laboratório está usando reação de Jafé, a concentração de glicose vai interferir nos meus métodos químicos pela reação de Jafé. Tá bom? Aí, sobram-me os métodos enzimáticos que é a conversão da cretinina em creatina que é detectada em reações enzimáticas e monitorada por absorvância. Então, método enzimático, nesse caso aqui, eu sairia dessas interferências. Então, o que você tem que fazer? Chegou no laboratório, dá uma olhadinha se o kit que você está usando sofre essas reações porque ele faz reação de Jafé. Tá bom? E aí, solicita a mudança para um método enzimático que não vai ter essas interferências. Tá bom? E aí, você pode medir também por colorimetria, mas não por método químico, e sim por método enzimático. E é o que os laboratórios têm feito atualmente. Então, espectrofotometria de massa. Nós temos aí um método definitivo. Espectrofotometria de massa com diluição de isótipos. Espectrofotometria de massa é uma maravilha. Você dose exatamente a substância. Porém, ninguém consegue ter um espectrofotão de massa dentro de um laboratório porque é muito caro. Então, normalmente, isso aqui fica para as grandes marcas, os grandes laboratórios. E mesmo assim, eles utilizam lá para outras coisas, não para dosar a creatinina. Tá bom? Porque realmente isso aí iria inviável visto que convênios e os exames encareceriam muito. Isso não é interessante. Então, para se dosar aí uma depuração de creatinina, a gente tem que fazer justamente dentro daquela forma. No processo de hidratação, lembrando que a hidratação tem que ser contínua, certo? Você não vai hiperhidratar o paciente ou desidratar o paciente durante o processo de depuração da creatinina. Vai promover, então, a coleta de sangue e de urina. A urina tem que ser urina de 24 horas ou pode ser de 12 horas. Aí vai interferir aqui na sua fórmula. Tá bom? Mas, normalmente, a depuração a gente faz em urina de 24 horas. Cole-se o sangue, tá bom? Em jejum, quando o paciente vai entregar a urina de 24 horas. Como que é feita essa coleta de urina de 24 horas? A pessoa recebeu o galão aqui. Ela vai colocar o seu nome, a data do horário da coleta. Por exemplo, recebeu hoje. Ela não vai colher a urina hoje. Ela vai levantar amanhã, tá bom? Vai desprezar a primeira urina da manhã, ok? E vai começar a colher todas as outras urinas que ela fizer durante o dia. E no outro dia, ela vai levantar pela manhã e colher a primeira urina da manhã. Totalizando aí 24 horas de urina dentro do galão. E numa pessoa normal, dá aí em torno de 1,2 a 2 litros de urina por dia, por 24 horas. E a pessoa leva esse galão de urina para o laboratório, com o nome, anotar no horário inicial, horário final da coleta, e colhe-se o sangue, para dosar também cretinina no sangue e na urina de 24 horas. E aí, o tempo 24 horas, ele tem que ser transformado em minutos, certo? E aí, no dia, nós temos aí um volume total de 24 horas, nós temos aí um tempo de 1.424 minutos, tá bom? Por isso que ele está aqui. E aí a gente faz o cálculo, aonde o U aqui é representado pela cretinina na urina, tá bom? O S, cretinina no soro, tá bom? Vezes o volume total por 24 horas. E aí o volume de urina por 24 horas. Volume total. A pessoa deu 1 litro, 1,2, 1,4, 2 litros, em 24 horas, dividido pelos minutos. Em 24 horas, transformado em minutos, dá 1.440. E aí você vai ter mililitros de plasma depurado por minuto. Isso é a depuração da creatinina, tá bom? Essa é a forma. Então, no exemplo aqui de depuração da creatinina, a concentração de creatinina urinária deu 62 miligramas por ml, sempre vai dar mais do que no sangue, porque o seu rim está depurando isso o tempo todo, tá bom? A concentração de creatinina no meu plasmo deu 1,37, o que está um pouquinho elevado, isso que o normal é até 1,3. E o volume total dessa urina em 24 horas foi 1.872 ml. E colocando na fórmula, que é a depuração da creatinina U dividido por S, tá bom? Então, 62 dividido por 1,37, que é a concentração do plasma, vezes 1.872, que é o volume, dividido pelo tempo em minutos, que em 24 horas daria 1.440 minutos. A depuração de creatinina dessa pessoa é 58,8 ml de urina por minuto. O rim dela está filtrando isso, tá bom? Então, a depuração corrigida, essa depuração corrigida, passa pela massa corporal. E aí, a depuração sem correção, tá bom? Que é justamente essa 58,8 ml, vezes 1,73, que é aquela massa corporal corrigida por convenção, tá bom? Dividido pela superfície corporal do paciente. E aí, como que vai dar isso? Essa superfície corporal do paciente. Como que a gente vai mensurar essa superfície corporal do paciente? E aí, é aquele negócio, a área do paciente final é igual ao peso do paciente vezes a altura. Então, a área é sempre isso, não é? Base vezes a altura, que é correspondente aqui ao peso vezes a altura, né? Elevado a essas potências aqui, vezes esse número. Então, isso aqui é a área de superfície corporal da pessoa, tá bom? Aonde infere o peso em quilogramas e a altura em centímetros, certo? E aí, nesse caso aqui, desse paciente, tá bom? Deu aí uma área corporal de 1,70, e aí eu pego a depuração corrigida, é 58,8, que é justamente essa depuração que sem estar corrigida, vezes a superfície corporal padrão, que é 1,73 dividido pela superfície corporal do paciente, tá bom? Que aí foi calculado um peso e uma altura do paciente jogado nessa forma e eu tenho a minha superfície corporal. Corrigido, então, deu 59, saiu de 58,8 e subiu para 59,8 ml por minuto, por área, de 1,73 metros quadrados. Então, é isso aí, eu chego dentro da minha clíris corrigida. Então, em laboratório, a gente programa o computador para fazer isso, a gente normalmente dosa no soro, dosa na urina, aí tem a área lá no programa laboratorial que a gente coloca a creatinina no soro e a creatinina na urina. E tem a área para a gente digitar também o peso e a altura do paciente, e esse algoritmo já está lá no computador, que já calcula para você a creatinina sem correção e a creatinina corrigida, tá bom? E aí, nós temos aqui, então, a questão da minha creatinina, ou é o clíris ou depuração da minha creatinina, tá bom? Então, a execução da creatinina por unidade de tempo, ou a excreção de creatinina por peso em 24 horas. Então, nós temos que ter uma atenção nisso daqui para corrigir as unidades de decilitro para ml, tá bom, pessoal? Então, às vezes, ali se varia. Ah, não quero 24 horas, eu quero 12, né? Então, você tem que dar atenção para isso. Às vezes, a prescrição médica é eu quero o clíris de creatinina em 12 horas, ou eu quero a clíris de creatinina em 24 horas, tá bom? E a questão também é de corrigir as questões de decilitro para ml. Então, tudo na sua fórmula aqui tem que estar em ml. Então, miligramas por 24 horas, miligramas por decilitro, né? Normalmente, a gente dosa em miligramas por decilitro. Então, para converter isso para ml, eu tenho que dividir isso por 100, ok? Então, nesse caso aqui, a excreção de creatinina por unidade de tempo em miligrama de creatinina em 24 horas, que é um outro exame que a gente faz também, tá bom? E aí, eu não estou falando de clíris, eu estou falando de excreção de creatinina, certo? Por miligramas em 24 horas, como lá a gente dosa a creatinina em miligramas por decilitro, eu tenho que corrigir essa unidade de decilitro para ml. como que eu faço isso, Edem? Dividindo por 100, tá? Então, vamos supor que o meu paciente aqui deu 62, na urina, olha lá, no meu paciente deu 62 miligramas, tá bom? E aí, vezes 1872, que foi o volume aqui do meu exemplo, certo? Dividido por 100, ele daria 116 miligramas de creatinina por 24 horas, ok? Agora, por peso, eu quero saber, né, a excreção de creatinina por peso em 24 horas. A unidade é miligramas por quilograma dividido por 24 horas. E aí, eu vou fazer miligramas dividido por 24 horas dividido pelo peso corporal, ok? E daria a excreção da creatinina por unidade de tempo em 24 horas, 116, dividido pelo peso corporal do paciente que foi de 59, quilogramas. Então, daria aí 1,97 creatinina, excreção de creatinina por peso em 24 horas, que é um outro exame. E aí, os valores de referência em ml dividido por minuto por 1,73, isso aqui de clearance, não é de creatinina, olha lá. Então, decuração de creatinina, a gente vai medir em ml por minuto por 1,73. Nós temos aí que para mulheres um intervalo em relação à idade e homens também um intervalo em relação à idade, onde a média é justamente você pegar esse valor do intervalo inferior mais o valor superior dividido por 2, e você tem a média justamente que é isso que está aqui. Então, uma mulher da idade de 20 a 30 anos, uma média de depuração de creatinina por ml em minuto em superfície corporal, eu tenho uma média de 107, para homens 117. Por que para homens é para mais? Lembra que eu falei que o sexo interfere nessa depuração onde o homem produz mais creatinina do que uma mulher, tá bom? devido a sua massa corporal. Então, o homem sempre vai ter valores maiores de acordo com a idade. E sempre, olha só, com o aumento da idade, eu faço a diminuição do meu clíris de creatinina. Por que? Com a idade, eu vou agredindo o meu rim e eu vou perdendo capacidade no merular filtrativa. Então, é sempre bom cuidar dos rins para não chegar ali aos 70, 80 anos com a capacidade muito reduzida do seu filtrado glomerular, tá bom? E aquela questão de clíris de creatinina que a gente precisa de uma superfície corporal, normalmente, os laboratórios usam esse normograma, que é justamente o peso do paciente, tá bom? Juntamente aí com a superfície corporal e a altura. Então, normalmente, a gente consegue medir o peso com a altura do paciente e a gente usa esse normograma. Onde, nesse caso aqui, o peso do paciente é de 85 quilos com a altura média de 1,80. Traça-se uma linha e a intersecção aqui, a superfície corporal desse paciente é aproximadamente, ela é de 2, tá entre 1,2,1 e 2. Então, seria 2,05, tá bom? Metros quadrados. Um outro exemplo, né? Esse paciente aqui tem 70 quilos e uma altura de 1,60 m. Então, a superfície corporal dessa pessoa está entre 1,7 e 1,8, que daria 1,75, tá bom? Então, aí, alguns laboratórios utilizam esse normograma justamente para calcular essa superfície corporal, que é aquele cálculo complicado que eu mostrei lá para vocês, tá bom? E aí, veio, né, Co-Croft-Gault e fez justamente essa fórmula aqui, que é uma fórmula de clíris de creatinina, né, onde a gente não envolve a questão de tantas variáveis assim, onde o clíris de creatinina pela forma de Co-Croft-Gault, tá bom? é igual a 140 menos a idade vezes o peso do paciente dividido por creatinina no plasma, tá bom? vezes 72 para homem e no caso para mulher é o resultado vezes 0,85, tá bom? Então, essa é a fórmula de Co-Croft-Gault, onde envolve idade, sexo e peso, então não tem altura e não tem você medir creatinina na urina, apenas no plasma. Então, tem essa outra alternativa. Normalmente, em laboratório, a gente usa liberar tanto clíris de creatinina comum, né, urina e no plasma, mas também a gente libera essa forma de Co-Croft-Gault, né, para o médico lhe comparar, visto que a fórmula anterior, ela sofre uma reação de altura e peso corporal, aonde ela tende a dar valores muito estranhos quando a pessoa é muito é que está com a altura muito baixa, tá bom? Normalmente, crianças ou adultos com insuficiência de crescimento ou quando essa pessoa é muito obesa, tem pesos acima ali daquilo que a gente consideraria, considerariam pesos normais, tá bom? Então, a obesidade também influencia na fórmula anterior e aí, a fórmula de Co-Croft-Gault, né, vem aí suprir um pouco dessa carência que a fórmula anterior apresenta. E aí, nós estamos falando agora de ureia, né, ureia também, pode-se fazer clirice de ureia, pode-se dosar ureia, o fator é que ureia é o principal produto do metabolismo nitrogenado, do catabolismo proteico em humanos, então 75% do nitrogênio proteico excretado vem da ureia, tá bom? mais de 90% da ureia excretada através dos rins, então por isso que a gente ainda prefere mais a creatinina do que a ureia, normalmente a gente dosa os dois juntos, ureia e creatinina, tá bom? Justamente porque mais de 90% da ureia é excretada na urina, através da urina, então nessa questão a doença renal é associada com acúmulo de ureia no sangue, certo? Então o aumento da ureia no sangue é o significado clínico, então o diagnóstico é insuficiência renal, aumento da ureia no sangue, tá bom? E aí pode vir por uma azotemia pré-renal, ou seja, ingesta de alimentos, aumento do catabolismo proteico, tá bom? Azotemia pós-renal e função renal diminuída. E aqui uma diminuição da ureia, pode vir por diurese, dieta, lesão hepática grave, visto que é o rim que converte a amônia em ureia, tá bom? Aumento do uso de proteína para a síntese, síndrome nefrótica, tá bom? E a síndrome da produção do baixo hormônio antidiurético, que é o CADH, tá bom? Onde se eu tenho baixa produção de hormônio antidiurético, eu vou, obviamente, diluir mais minha urina, vou desidratar mais esse paciente, e vou aumentar a diurese, e aumentando a diurese, eu tenho a diminuição da minha uréia, tá bom? Na urina. Então, o aumento da uréia na urina pode vir por insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? Pode vir por azotemia pré-renal, e essa azotemia pré-renal justamente vem por desidratação, provocada por vômitos, diarreia, aumento da diurese, tá bom? E aí, eu vou ter percas de sais, justamente, essas percas de sais, a sudorese excessiva, ou choque, onde eu tenho hemorragias provocando essa desidratação, levando ao aumento da uréia. Ou, nessa pós-renal, onde eu vou ter uma obstrução, essa pós-renal vem por obstrução, formação de litíase renal, olha aqui, nessa radiografia, esse rim bastante comprometido, essa litíase renal, então, impede a fluidez da urina, levando à obstrução, e por isso, uma azotemia pós-renal. O aumento da uréia também por catabolismo proteico, onde entra hemorragia digestiva, estresse, infarto agudo do biocárdio, tá bom? E a função renal diminuída, aí sim, que é a avaliação da função renal que nós estamos justamente sugerindo nessa aula de hoje, tá bom? Então, a diminuição da uréia pode vir por aumento de urese, por hiperhidratação, lesão empática grave, visto que o fígado converte a amônia em uréia, tá bom? e gravidez e dieta e desnutrição. Então, a importância clínica da uréia excretada pelos rins é que a uréia excretada pelos rins influencia na concentração de uréia circulante, limitando sua validade como teste de função renal. Por isso que a gente ainda dá a preferência de dosar os dois juntos, uréia e creatinina, onde a creatinina tem um pouco mais de fidelidade. A gente viu que não é tudo, mas ainda é um teste barato que ainda tem uma grande fidelidade. A azotemia e aumento de uréia no plasma vem aí pelas situações como a gente viu. Dieta rica em proteína, catabolismo proteico é elevado, reabsorção das proteínas sanguíneas após hemorragia gastrointestinal, tratamento com cortisol, desidratação, perfusão reduzida dos rins de insuficiência cardíaca congestiva, concentração normal de creatinina no plasma. Então, situações pós-renais eu tenho obstrução no fluxo urinário, nefrolitíase, prostratismo, aí eu vou ter uma concentração elevada de creatinina no meu plasma. Tá bom? Então, relação nitrogênio-ureia e creatinina principal é a utilidade clínica da medição de ureia e plasmática para discriminação grosseira entre a azotemia pré e pós-renal. Eu tenho então um intervalo de referência para a ureia de 12 a 20 miligramas de ureia por miligrama de creatinina e um rim normal de 40 a 70 por cento da ureia move-se passivamente para o plasma e a taxa de produção de ureia depende de vários fatores renais. Então, é um indicador ruim para medição de taxa de filtrado glomerular. Como a gente falou, os métodos de creatinina são mais fiéis. Nesse caso aqui, os métodos para determinação de ureia são os métodos indiretos, onde eu tenho a hidrólise da ureia em urease por medição do íon amônio formado ou o método direto, concentração de ureia com diacetila e formação de cromogênio de azina, onde eu posso mensurar por colorimetria. Ok? Também, o ácido úrico ele também pode ser mensurado nessa situação. O ácido úrico é um principal produto do catabolismo de nucleosídeos purínicos, tá bom? A deonosina e guanosina. A principal degradação dos ácidos nucleicos endógenos é principalmente. O produto nitrogenado é composto pelo ácido úrico. O principal composto nitrogenado é excremento de répteis e pássaros, não é o nosso caso, mas encontrado em pequenas quantidades na urina dos mamíferos. E a fonte da dieta contribui com menos da metade do ácido úrico produzido. Tá onde que vem o ácido úrico? Ele vem do metabolismo das purinas, certo? Aonde essas purinas aqui, elas passam por a degradação, onde eu tenho a formação de adenosina, inosina hipoxantina, xantina e ácido úrico. Tá bom? E aí eu tenho também a guanosina, guanina, que se degrada em xantina e ácido úrico. Então, as purinas, adenina e guanina são degradadas em xantina no final e viram ácido úrico. E aí, justamente, o ácido úrico tem que ser eliminado. Ele é uma excreta, pouco produzida, mas tem que ser eliminada. aonde o seu acúmulo causa uma doença artrite gotosa, que é a gota, ok? E também, ele passa pela depuração renal. Então, o significado clínico do ácido úrico, o aumento do ácido úrico, como eu falei, ele desenvolve essa doença que nós chamamos de gota, tá bom? E isso é influenciado pela dieta, ok? Principalmente, dieta, drogas, insuficiência renal, acidose metabólica e destruição aumentada de núcleoproteínas, aí entre as purinas, que se transformam em xantina, que é adenina e guanina. A diminuição do ácido úrico também se dá por drogas, neoplasia, xantinúria, doença celíaca, acromegalia, tá bom? Então, a disfunção do hormônio crescimento, doença de Wilson e síndrome de Fankone, ok? Agora, aqui, o principal significado clínico do ácido úrico aumentado é justamente essa formação de, quando o ácido úrico está aumentado acima de 9 miligramas por decilitro no sangue, ele começa a provocar essa microcristalização de ácido úrico, tá bom? Nas extremidades, seja nos membros inferiores ou no membro superior, formando justamente essa caos, essa massa de ácido úrico aqui, que gera dores, irritabilidade, tá bom? Deformações, é o que nós chamamos de crise gotosa, onde essa pessoa tem que se tratar para evitar danos maiores, como é o caso da artrite, entre outras situações que podem levar a inflamações dessas articulações. Então, o significado do aumento do ácido úrico, ele tem que ser justamente evitado e nesse caso aqui, as pessoas que fazem uso constante de vitamina C, medicamentos aqui controlados, fenobarbital, pentobarbital, furosemida, levodopa, amônia, etanol, entre outras drogas, podem levar a um aumento do ácido úrico, tá bom? E aí, dentro dessa situação, nós temos uma destruição também aumentada de núcleoproteínas, que vem justamente por anemias falciformes, leucemias, processos carcinogênicos, entre outras doenças que podem levar a uma destruição necrótica no meu organismo. A dosagem do ácido úrico no laboratório, ele é justamente feita pela uricase oxidase, onde gera no final um cromógeno vermelho, que eu posso mensurar por colorimetria em absorbância, ok? E aí, eu tenho nessa situação do ácido úrico, eu posso mensurar impermeabilidade glomerular e reabsorção tubular, controla a quantidade de proteínas excretadas na urina. primeiramente, a camada endotelial fenestrada, o ácido úrico passa por ali, então tem uma membrana basal carregada negativamente, uma barreira celular endotelial especializada, tá bom? O que leva aí uma restrição a passagem de macromoléculas de acordo com o tamanho molecular e cardiônica líquida e forma, certo? Então, é o ácido úrico que ele consegue passar quando em pequenas quantidades, ali ele passa pelo rim, ok? E as principais proteínas ali dentro da urina que podem passar também junto com o plasma são algumas proteínas de baixo peso molecular. Entre todas as proteínas que nós temos aí no sangue, nós temos as imunoglobulinas, a albumina, a alfa-1-microglobulina, proteína de ligação do retinol, cistatina C, beta-2-microglobulina e isso tudo me dá proteínas totais. Então, quando a pessoa tem síndrome nefrótica, olha só, uma pessoa que está normal, normalmente, ela tem uma coeficiente de triagem glomerular muito baixa dessas proteínas, proteína praticamente não passa e o pouco que passa é reabsorvido, certo? E agora, quando a pessoa tem uma síndrome nefrótica, aquelas fenestras do glomerulo, elas se abrem, não é? Uma pessoa tem uma síndrome nefrótica, uma glomerulonefrite, ela acaba deixando passar também algumas proteínas e eu tenho um aumento de proteínas no meu filtrado glomerular. Então, o que eu vou ter aí é proteinúria. Normalmente, uma pessoa não tem proteinúria, mas quando ela tem proteinúria, significa o aumento da excreção urinária de proteínas causado por aumento de proteína no sangue, aumento no sangue filtrado, aumento na concentração circulante de proteínas de baixo peso molecular, porque as de alto peso molecular não passam pelas fenestras e redução da capacidade de reabsorção ou reabsorção renal. E aí, a proteínura acima de 300 mg por dia geralmente é patológica, ok? E a consequência da proteínura é o acúmulo de proteína no lúmenopubular, que pode provocar reação inflamatória, aumento da lesão estrutural intersticial, expansão e progressão da insuficiência renal, tá bom? E lesão as células mesangiais levando a glomérulo esclerose, tá bom? Então, a proteínura é importante marcador de risco para progressão de insuficiência renal. Quando a pessoa, lembra quando eu falei na aula de carboidratos que a pessoa tem ali uma hiperglicemia, a hiperglicemia acaba gerando problemas circulatórios na pessoa, o que gera junto um problema de nefropatia diabética, retinopatia diabética, tá bom? E nefropatia diabética. O que é a nefropatia diabética? É justamente a doença do nefro levado pela hiperglicemia, nesse caso, né? E aí eu vou ter um aumento da proteinúria por causa dessa nefropatia. Então, um diabético normalmente a gente consegue dosar proteínas na urina do diabético devido à nefropatia diabética. E um exame que a gente usa muito, né? Pra dosar isso daqui, é um exame altamente sensível, porque como vocês viram, proteína, elas não são filtradas ali pelo plasmo, porque ela nem passa pelas fenestras. Uma pequena quantidade passa e ainda o que passa é reabsorvido. Então, totalizando ali um baixo filtrado glomerular de proteínas, tá bom? Mas, se a pessoa tiver uma síndrome nefrótica, proteína passa ali, vamos falar assim, em grandes quantidades, não é grande, mas assim, nem se trata de proteína seria, tá bom? E a gente consegue mensurar aonde a proteína minuração de 300mg como você viu, já é patológico. Mas isso é muito baixo, certo? E pra gente detectar antes que isso aconteça, a gente usa um exame que chamamos de microalbuminúria, que é justamente, ela consegue detectar quando você tá perdendo 30 microgramas de proteína na urina. Então, normalmente, um adulto normal, ele nem perde 30 microgramas, que é a milésima parte de um miligrama, tá bom? Então, normalmente, um adulto, ele perde menos do que 30 microgramas. Quando começa a perder isso, ele já está tendo algum problema de síndrome nefrótica, de lesão nefrótica, de glomérulo nefrite, e tem que ser avaliado qual que é a causa raiz dessa glomérulo nefrite, qual que é a causa raiz dessa síndrome nefrótica? Ah, é uma insuficiência renal. Então, vamos tentar tratar isso. Ah, é o quadro clínico diabético descompensado. Vamos tratar isso, tá bom? Então, esse exame de medir proteínas na urina, normalmente, pega ali os inícios das lesões urinárias do rim, tá bom? Então, tipo de proteínura, proteínura glomerular, que é a proteína urinária e é geralmente a albumina, por isso que a gente dosa microalbuminúria nesses casos. Tipo mais comum e mais grave de proteínura, é caracterizado pelo aumento de permeabilidade glomerular, como nós discutimos. Proteínura funcional é a forma de proteína glomerular causada por mudança de fluxo sanguíneo através dos glomérulos. está associada a exercício, febre, frio, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, hipertensão aterosclerose, hipertensão aterosclerose. Porque hipertensão também afeta no meu filtrado, a insuficiência cardíaca congestiva também afeta no meu filtrado, tá bom? Proteinúria tubular, proteínúrias urinárias geralmente são proteínas de baixo peso molecular, e aí a gente vê isso na forma de cilindros lá no EAS, proteínúria de sobrecarga, que é a concentração aumentada no plasma de uma proteína de baixo peso molecular anormal, que aí inclui cadeias leves de monoglobulina, que são as IgGs, incluindo hemoglobinúria, mioglobinúria, dos músculos, proteína de Benz Jones. E a proteína pós-renal, que é a secreção anormal de proteína no trato urinário posterior aos rins, e é geralmente provocada por inflamação ou malignidade. E aí vem uma pielonefrite, ou doenças inflamatórias ou cancinoiênicas. Então determinação na proteína da urina, a coleta de urina por um período de tempo, que pode variar de 8, 4 ou 12 horas para monitoramento, 24 horas na maioria dos casos, e a amostra geralmente é a primeira urina do dia. E aí eu tenho o teste em tira de papel, a partir dos indicadores tamponados semifantitativos, que é aquela famosa fita de urina, tá bom? O método biureto aplicado à proteína precipitada com ácido ou filtração de membranas quantitativo, e o método turbidimétrico em desligação de corante vermelho de pirogalol, poncials quantitativo ou eletroflorese dessas proteínas na urina, tá bom? E o método que a gente mais usa é esse método da fita de urina, onde na fita de urina a gente mensura a presença de leucócitos, glicose, corpos cetônicos, urobilinogênio, bilirrubina, sangue, proteínas, nitrito, a zona de calibração da automação, caso seja automatizado essa leitura, a zona de pH e a densidade, tá bom? Onde no exame de urina químico, sem olhar ali ao microscópio para ver a presença de leucócitos, celularidade, microbiota, a gente olha aqui também a parte química que a gente pode mensurar aqui a presença de leucócitos, que pode variar de neutro a traços de leucócitos ou avançando acima de 500 mil leucócitos ou 500 leucócitos por microlitros de urina, tá bom? Glicose, também se o paciente for diabético, vai dar uma intensidade que varia, é detectável na urina que pode variar acima de 1.000 miliosmóticos por litro. Corpos cetônicos, quando a pessoa é diabética, ele não consegue quebrar a glicose no sangue, passando por isso, a glicose tem para ser quebrada, precisa entrar na célula, como ele não consegue fazer isso, ele tem hiperglicemia, não consegue utilizar a glicose, ele vai entrar em beta-oxidação, que é a queima de células de gordura ou triacilglicerol dos tecidos adiposos. Só porque a beta-oxidação prolongada, ela gera corpos cetônicos, e aí se a pessoa não reverter isso, ela entra em acidose metabólica, tá bom? E a pessoa começa a cheirar a cetona, eliminar a cetona pela urina, é onde você vai encontrar corpos cetônicos na urina. Então, quando você encontra corpos cetônicos na urina, ou a pessoa está em jejum prolongado, normalmente dá traços de corpos cetônicos, ou ela está em cetoacidose, normalmente provocado por diabetes, que aí vem o aumento dos corpos cetônicos, e essa pessoa pode entrar em problemas de corpos cetônicos aí na minha urina. Eu vou fazer justamente essa avaliação dos meus corpos cetônicos, tá bom? Na minha urina, quando eu tenho problemas de diabetes, normalmente é isso, tá bom? Ou quando o paciente está com aumento aí do tempo de jejum prolongado, ele dá traços de corpos cetônicos. Quando isso aumenta muito, devido a um quadro de diabetes compensado, ele vai ter um aumento exagerado, que se não revertido, pode gerar cetoacidose diabética. O urubilinogênio e bilirrubina, a gente já viu que vem por quadros de problema de obstrução hepática, tá bom? Aonde na obstrução hepática eu tenho um aumento aí da bilirrubina direta, que sai justamente aqui, olha, nesse composto de bilirrubinas, tá bom? E o urubilinogênio, quando eu tenho aí, é um aumento do urubilinogênio na minha circulação, tá bom? E aí ele vai aparecer justamente nessa fração. Nós estudamos isso na aula de avaliação da função hepática. Presença de sangue, tá bom? Que pode vir na forma de eritrócitos ou de hemácias. E aqui, proteínas. Normalmente, não é pra ter proteína, mas quando você começa a apresentar traços, é porque você está muito próximo de 30 microgramas ou, né, de 300 miligramas ou gramas por litro ali de urina, o que já é patológico, tá bom? Então, a gente não tem que apresentar proteína na urina, normalmente dá negativo. Quando começa a apresentar, você tem alguma patologia renal ou síndrome nefrótica ou glomerulonefrite, tá bom? Com causas adversas. Pode ter sido um quadro diabético descompensado que causou isso, pode ter sido fármacos que agrediram um rim, fármacos nefrotóxicos, tá bom? E isso tudo gera problemas. E aí, o quadro, né, de proteínuras aumentadas na urina. O nitrito aqui é justamente pra quando você tem presença de bactérias nitrificantes na urina. E aí, a Echerichia coli, que é a bactéria que está envolvida em 70% das infecções urinárias, ela produz nitrito, tá bom? A maioria delas, então quando dá nitrito positivo, eu já sei que a pessoa tem uma infecção urinária por Echerichia coli, né? E aí, é obviamente que a cultura vai confirmar isso, né? Visto que outras bactérias também podem produzir nitrito, como é o caso de alguns enteropocos e eu já vi também a própria microbiota normal de Doderlein produzir alguns casos nitrito, tá bom? Então, a urina vem contaminada ali com restos de secreção vaginal e isso pode fazer com que os lactobacilos de Doderlein que faz parte da microbiota normal de Doderlein nitrifiquem essa urina dando nitrito positivo e na verdade essa pessoa não tem infecção urinária, foi simplesmente uma urina mal colhida com falta de higiene. O pH, quanto mais ácido, ele tende a 5, tá bom? E quanto mais básico tende até 8,5 aqui nessa tira de urina, lembrando que as urinas que apresentam a infecção urinária ela tende a aumentar o seu pH, certo? E a densidade, quanto mais próximo, normalmente a densidade de urina fica entre 1, e 20, e 25, acima disso ela tá hiperconcentrada, abaixo disso ela tá hiperhidratada. Então esses são os fatores que determinam ali o meu exame de urina na parte química. Tá bom, pessoal? Então na aula de hoje nós aprendemos a anatomia do rim, o envolvimento do rim na parte exócrina, endócrina e excretora, aonde na parte endócrina nós vemos a ação da remina e a angiotensina, liberando aí o aumento da pressão arterial, quando a pessoa está em baixa pressão arterial eu tenho aumento da pressão arterial pela renina e a angiotensina, certo? A angiotensina atuando nos vasos e a renina percebendo justamente essa baixa da pressão arterial estimulando o fígado e o fígado produzindo a angiotensina. E o hormônio antidiurético regulando aí a hidratação ou desidratação no paciente de acordo com a necessidade também pra regular a pressão arterial visto que muita água na circulação aumenta a pressão arterial, tá bom? E pouca água na circulação é desidratação então eu abro o meu hormônio antidiurético pra evitar mais desidratação ainda concentrando a minha urina. Nós vimos também a avaliação da função renal através dos exames de creatinina, ureia e nós vimos também a avaliação da função renal através do ácido úrico e da proteinúria aonde a creatinina é um bom marcador normalmente a gente usa a ureia e a creatinina junto vimos como se calcula o clíris da creatinina vimos como a proteinúria ela é prejudicial tá bom? E nesse caso aqui a presença do ácido úrico também nós vimos que faz parte de um outro metabolismo que é a doença da gota tá bom pessoal? E aí agora fica aí com os exercícios do nosso livro ok? Esse exercício do nosso livro ele já está aí disponível pra você fazer faça a parte de ácido úrico de rins e com isso com essa matéria aqui eu encerro as unidades 6 um encontro 6 e um encontro 7 que falaria justamente de ácido úrico e a gente vai passar fechar aqui agora a parte da bioquímica nós já falamos aqui também o início de AS tá bom? Fechando aqui essa parte de bioquímica clínica entraremos então em imunodiagnóstico tá bom pessoal? Um grande abraço fiquem com Deus avalie todas as coisas retenham o que é bom deixe aqui a sua dúvida o seu comentário que nós iremos discutir aí no nosso próximo encontro tá bom? E te aguardo do outro lado tchau